Nós vamos conversar com o João Ricardo Cusack, que é psicólogo do Felipe Massa. Ele vai contar algumas coisas sobre o Felipe, sobre essa temporada que ele passou por uma temporada de recuperação. E a primeira pergunta que a gente faz para você é sobre o que aconteceu com o Felipe. A gente, todos os espectadores que acompanham o Fórmula 1, enfim, a gente percebia que realmente ele estava... Não estava confortável, não estava legal. Eu gostaria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu com ele ao longo da temporada e o que a psicologia pôde ajudá-lo a trabalhar de uma maneira melhor. Sem dúvida, como é fato popular, que eles sabem, houve algumas dificuldades nos últimos anos. Por uma questão ética, eu não tenho como dar maiores detalhes, porque é um trabalho privativo. Mas o que eu posso dizer é que a psicologia do esporte, ela sempre auxilia os atletas a vencer os seus próprios rinques, a romper os obstáculos naturais de toda a equipe, de todo atleta, independente da modalidade. E a psicologia do esporte, sem dúvida, fortaleceu, continua fortalecendo o Felipe, assim como o seu desejo de superação, com o seu enorme talento, com o seu desejo de sempre estar lutando pelas posições assim. Quais são as maiores dificuldades, em termos psicológicos, que um piloto, de uma maneira geral, enfrenta em relação ao trabalho? Porque ele vê as coisas que são ditas sobre ele na imprensa, ele tem que lidar com os mecânicos, com a equipe, com os companheiros de equipe, que a gente sabe que às vezes são também, ao mesmo tempo, rivais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre todas as questões psicológicas que envolvem o trabalho de um piloto. O automobilismo, ele é, sem dúvida, um esporte muito cerebral. O trabalho que é desenvolvido por Felipe Massa é um trabalho muito focado na parte de concentração, na parte de ativação interna, na parte de coordenação, em todos os sentidos, na coordenação emocional, na coordenação mental, na coordenação motivacional. E, sem dúvida nenhuma, não só para o automobilismo, mas nesses esportes, todas essas modalidades que envolvem uma fineza em termos motores, em termos emocionais, em termos psicológicos, psicológicos, a psicologia do esporte, sem dúvida nenhuma, é uma excelente aliada. Agora, você tem a interação entre homem e máquina. E há uma interação psicológica também, isso envolve psicologia também, eu não sei se entender, com o carro que você está pilotando, ou às vezes aquele resultado que não chega, ou aquele desempenho que você sabe que pode, não pode, não consegue efetivamente. Como é para o piloto lidar com essa questão? Bom, para os pilotos, quer dizer, você não tem como não enxergar, não analisar a relação homem e máquina, a relação pilotos e máquinas, ou seja, ambos têm que estar no mesmo patamar de diálogo. Essa associação, esse casamento, precisa estar em uma sintonia cada vez melhor. Então, enquanto os pilotos trabalham, a questão da associação com os mecânicos, com o engenheiro, ou com toda a questão mecânica efetivamente do carro, existe também o lado nono, existe também o lado emocional, o lado psicológico, que precisa estar interagindo positivamente com a máquina, porque senão a gente cria um gap. Ou o piloto está muito acima da máquina, ou a máquina está muito acima do piloto. Em ambos os casos, o casamento não é positivo. Agora, quando se une piloto e máquina na mesma direção, o resultado costuma ser sempre bom. Ansiedade é um inimigo dos pilotos de uma maneira geral? A ansiedade, eu diria, não só na Fórmula 1, mas em várias outras modalidades, talvez um dos grandes males que acometem psicologicamente os atletas. No caso da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma que a questão da ansiedade, ela pode ser danosa porque se luta na pista por centésimos, por milésimos, e o tanto de ansiedade que se eleva pode ter um dano na concentração. E se você tem um dano na concentração, o teu alto rendimento pode ficar prejudicado.